Vamos lá! Sevei um golpe da paixão Lutei e não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no teu olhar Tentei disfarçar ela me provocando Aconteceu não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Mas rolava um clima de amor A gente falava do olhar Sorriso ao vovó da cor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Era o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Era o namorado dela Eu e minha namorada Ela, era o namorado dela Eu e minha namorada Ela, era o namorado dela Eu e minha namorada Falarararara Falararara 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 Ai que dedé! E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono Eu me sinto tão sem dono Sem abrigo pra ficar E depois de tanto tempo Minha dor Volta pra casa Meu sossego Criaça Meu sorriso Até chorar Vem tem! Meu sorriso Que ele veja Tanta gente Nesse mundo Infeliz Infeliz Cada segundo E o primeiro A te amar Mas a dúvida De repente Quando a gente Perde tudo Quando o prato Fica mudo E vem o canto Em seu lugar O meu amor O meu amor É seu Eu não preciso Nem provar Tô dando tempo Pra deixar Mudar Acabar Assim Mas pelo amor De Deus Tira esse mal Do meu olhar Faz outra vez Não soube já Volta de vez Pra mim O meu amor O meu amor É seu Eu não preciso Nem provar Nem provar Não vou dar um tempo Pra deixar Tudo acabar Assim Mas pelo amor De Deus Tira esse mal Do meu olhar Faz outra vez Meu sol brilhar Volta de vez Pra mim A gente me bateu No maiús O do binário Fala na minha sina Felipe Não me lembro mais O rosto Daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Ela ia ser A dona da minha sina Onde andará Onde andará Meu Deus Aquela menina Não me lembro mais Não me lembro mais O rosto Daquela sina Não me lembro mais Não me lembro mais Não Ela ia ser A dona Da minha sina Onde andará Meu Deus Aquela menina Uma vaga lembrança Que usava trança Em laço de fita Jeitinho tem gozo Beijinho gostoso Que dava saudade Uma princesa Com muita certeza No dia do amanhã Não me lembro seu rosto Tão pouco seus olhos Pelo meu desgosto Não me lembro mais Do rosto Daquela mina Não me lembro mais Não me lembro mais Não me lembro mais Não Ela ia ser A dona Da minha sina Onde andará Meu Deus Aquela menina Simpatia Promessa Oferendas A dessa Em um antigo Não me lembro mais Não me lembro mais Não Não me lembro mais Não Ela ia ser A dona Da minha sina Onde andará Meu Deus Aquela menina 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 Onde andará Onde andará Onde andará Onde andará Esse amor Esse amor E sem medo Que eu me entrego De corpo e alma Inteiro Vou me dar Sinto Estou amarrado E não nego É, pois é E tá amarrado Igual não cego Que nada Nem ninguém Vai desatar Um novo amor Bolejão É, um novo amor Que me pintou Me fez feliz Me fez feliz Me fez feliz Menta Qual a flor Desabrochou E um raiz Que me se aborçou Me escravizou Me fez de mim O que bem quis Olha Do lado esquerdo Eu carrego Esse amor E sem eu Eu me entrego De corpo e alma Inteiro Vou me dar Sinto Estou amarrado E não nego É, pois é E tá amarrado Ao nosso evo Que nada Nem ninguém Vai desatar Eu sei Que te amo demais amor É verdade não ser mentir Tá na cara e no coração Dá um beijo Dá um beijo no teu calor Te amo Eu ando feliz demais Vou sorrindo Vou sorrindo Vivendo em paz Meu amor Meu amor Talvez Amanhã quando o sol brinhar Eu consiga te prover Todo dia te acordar Toda noite amar você Esquecer E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz Mas Meu amor Meu amor Eu sei É amor e não é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Te amo Vamos, gente Eu sei É amor e não é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Alô, é louco, moleque do bode Sim O teu amor você vai amar Seja mais você, Felipe Melhor seria o que eu viver E esquecer o meu amor Seria fácil pra você É aquela do que hoje ainda te alucina Alô, faquinha Que faz sem ver a vida Já alguém vinha se escutar Você iria responder Você iria responder Que ela já foi esquecida Se alguém vinha se escutar Se alguém vinha se perguntar Você iria responder Que ela já foi esquecida Vai se obter Vai se obter Se alguém vinha se escutar Se alguém vinha se escutar Só que o teu amor Pra ser um amor Pra ser um amor Pra ser um amor Se alguém vinha se escutar Para ser um amor No teu amor Eu te abenço Quando estou perto de você Talvez o mais ninguém Do que o meu amor Que é meu amor Do que o meu amor Tu pensam Deixa o nome, deixa o nome, faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém Aí é que tudo acontece, quando chega a hora Quando pronto morro, vou ter que ir embora Sem levar você comigo, em um copo me consola Em um ombro de um amigo, quando a saudade é do peito Esse coração fácil, o Deus é medo, deixa o nome O Deus é medo, deixa o nome, faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém Deixa o nome, deixa o nome, deixa o nome, faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém O Deus é medo, deixa o nome, faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém O Deus é medo, deixa o nome, faz o bem Quando estou perto de você, não vejo mais ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu, aquele amor passou Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Do jeito que eu te amei, nunca mais amei ninguém Você não me amei, nunca mais amei ninguém Você não me amou, você me iludiu, aquele amor passou Sumiu, dá pra ver que a sua vida precisa de luz Está te dilutida, por sempre é de amor Não tá conseguindo levar sua cruz Coisa minha de madeira, sua desopou Sua vida é gostosa, não manda nada bem Toda noite ele sai te deixar sem ninguém Aí você me liga, tira minha paz O que passou, passei, não te quero mais Esqueça que eu existo Não fale mais o meu nome Aquele amor já morreu Mulher de amigo meu, vai minha homem Sai tentação, me deixar Não sei porque você não sombe Aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu, vai minha homem Sai, 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 me deixar Não sei porque você não sombe Aquele nosso amor morreu Mulher de amigo meu, vai minha homem A primeira ninguém esquece, né Dedé? Homem das ruas Ai meu Deus Minha cena é ser batideiro Ai meu Deus Ilumina Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Alô Léo, foco no luxo Minha vida é ser batideiro Deixa o luxo pra galera Ai meu Deus Ilumina Ai meu Deus 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 A seguinte é a seguinte Eu não sei se vai rolar Eu não sei se vou te amar Linda Já que o Felipe não achou Essa música a gente lembrava, né, Dede? Então vou falar com você Foi tão bom te conhecer Linda Não tenho a casa ainda Só pra vir poder cantar Pra você eu vou cantar Nesse palco de prazer Nessa lua vai nascer Prazer Achei a paz Só pra mim vai desde lá Pra você eu vou cantar Nesse palco de prazer Nessa lua vai nascer Achei a Achei a paz Além do macho Essa cor que você me deu Pra mim valeu De coração E sei lá O que pode acontecer Só com você Não há pro mal Eu não sei se é amor Mas te peço por favor E prometa que não é ilusão La 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 ya La 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 ya La 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 ya La 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 ya La 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 ya A cara que eles gostaram Se é sorte da loteria, se eu arrumar um burbuco Forca a Bahia, me afogar numa chágua de coco Se é sorte da loteria, se eu arrumar um burbuco Forca a Bahia, me afogar numa chágua de coco Quero saber, quem que a Bahiana tem? Se é mesmo boa de algo, se mexe como ninguém Quero saber, quem que a Bahiana tem? Se é mesmo boa de algo, se mexe como ninguém Morena, eu sou chegado no seu TV Até o diretor cantar Se é o tempero Se é o tempero Pimenta Pimenta, tem de cominho, coentro e cheiro Coentro e cheiro Mas nem marque Sem picheiro Mas eu quero Quero aquela lavada Ao litim de coco Bem apimentada Mas eu quero o desenho Quero aquela lavada Meu cabelo Ao litim de coco Bem apimentada Se é sorte da loteria, se eu arrumar um burbuco Vou pra Bahia, me afogar numa chágua de coco Se é sorte da loteria, se eu arrumar um burbuco Vou pra Bahia, me afogar numa chágua de coco Alô, Jorge Ricardo Quero saber Quero saber Que que a Bahiana tem Se é mesmo boa de algo, se mexe como ninguém Quero saber Que que a Bahiana tem Se é mesmo boa de algo, se mexe como ninguém Porém, eu sou chegado no seu tempero Seu tempero Seu tempero Pimenta Pimenta, dedê, cominho, coentro e cheiro Muito doido Coentro e cheiro Coentro e cheiro Chocolate Quero aquela lavada Cantar o chocolate Ao litim de coco Bem apimentada Quero aquela lavada Ao litim de coco Bem apimentada Opa! Opa! É... É... Agra porraça, desenho É... Boca é isso